Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero falar de duas novidades, digamos assim, do Selenium, duas sugestões que eu dou pra você, a partir de agora, pra você começar a implementar dentro de todos os códigos que você for usar o Selenium pra fazer automações web. E antes da gente entrar efetivamente no conteúdo do vídeo, uma breve recapitulação do que é o Selenium, pra que ele serve e por que esse vídeo é importante. Bom, primeiro, um dos vídeos mais vistos aqui no canal é um vídeo de automação, vou deixar inclusive ele aqui na descrição, um vídeo de automação em que eu uso o Selenium pra fazer uma automação web. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer tarefa repetitiva, qualquer tarefa padronizada, que você tem que fazer dentro de qualquer site, dentro de qualquer parte do seu navegador, você consegue automatizar ela usando o Selenium. Então ele é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta excelente, tanto aqui no canal quanto dentro do curso. A gente fala bastante do Selenium e usa bastante ele, porque ele é excelente pra fazer qualquer tipo de automação web, que acabam ajudando bastante vocês aí no mercado de trabalho. Bom, acontece o seguinte, relativamente recente, a gente teve duas grandes novidades aqui no Selenium que vão facilitar a sua vida e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Bora partir pro conteúdo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Bom, vamos então pela primeira e, na minha opinião, o mais relevante, mais importante. O Web Driver Manager. O que é isso? Basicamente é o seguinte, quando você ia usar o Selenium dentro... Primeiro de tudo, se você não sabe o que é o Selenium, se você nunca usou ele na sua vida, nunca fez uma automação web, eu vou deixar um mini curso pra você aqui embaixo de automação. Pega lá, se inscreve, acessa ele pra você entender como é que funciona o processo de automação. E também eu deixei claro aquele vídeo mais visto aqui do canal, onde a gente usa o Selenium pra fazer uma automação, que é um ótimo vídeo de introdução ao Selenium, caso você queira, beleza? Então tem esses dois presentes aqui embaixo, já abre os dois aí numa outra aba do seu computador pra você não perder e volta pra cá pra gente continuar. Então, basicamente é o seguinte, quando você vai usar o Selenium, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Selenium. E pra instalar o Selenium, como eu tô usando aqui o Jupyter, e você pode usar o editor de código que você quiser, eu vou abrir aqui o prompt do Anaconda, beleza? Porque eu tô usando o Jupyter. Se você estiver usando, por exemplo, o PyCharm, você pode abrir lá o terminal do PyCharm. Se estiver usando o VS Code, você abre lá o terminal onde você instala também suas bibliotecas. E aqui dentro eu vou rodar um pip install selenium. Você vai ver que no meu caso o Selenium já tá instalado, beleza? Caso você esteja ainda na versão, digamos assim, mais antiga do Selenium, que seria a versão 3 do Selenium, o Selenium passou por uma atualização e agora existe a versão 4 do Selenium. Eu deixei até inclusive aqui o link pra vocês disponível, falando das novidades da versão 4 e vou falar da principal delas já já aqui no vídeo. Mas é importante que quando você... você tem o Selenium instalado no seu computador pra você poder funcionar e pros testes aqui poderem funcionar. Se você reparar, quando eu instalei aqui o Selenium, olha lá, na primeira linha daqui ele colocou, olha, você já instalou o Selenium, o Selenium é a versão 4.1, beleza? Então se o seu Selenium tiver uma versão anterior a essa daqui, provavelmente ele não vai funcionar essa segunda parte daqui. Eu recomendo muito que você atualize o seu Selenium. Se você quiser, digamos assim, passar um comando pra ele do tipo, olha, instala o meu Selenium e se você já tiver instalado, atualiza ele, é só você passar o pip install-upgrade e aí o nome da biblioteca, no caso Selenium. E aí o que ele vai fazer? Se você já tiver instalado, ele vai atualizar, se você não tiver instalado, ele vai instalar a última versão, tá vendo? No meu caso aqui, ele até rodou rapidinho porque ele baixou a última versão, eu tava com a versão 4.1.2, ele baixou a 4.1.5, beleza? O que importa é ter a versão 4, se é .1.2, .2, .3, tanto faz, o que importa é a versão 4, beleza? Bom, então vamos lá, vamos seguir. Agora que você tem o Selenium instalado, o que o Selenium faz? O Selenium, ele controla o seu navegador. Pra ele controlar o seu navegador, ele precisa de um cara que a gente chama de WebDriver. Então, a primeira linha de código que você usa em qualquer programa do Selenium, normalmente é from Selenium import WebDriver, que é o comando que vai permitir você criar o seu navegador. E antes, o que você fazia antes? Eu vou até colocar aqui nessa seção de antes. Antes, você fazia from Selenium import WebDriver, e aqui você criava o seu navegador assim. Navegador vai ser WebDriver, ponto, no meu caso, Chrome, porque eu quero abrir o Google Chrome. Se no seu caso fosse Firefox, você ia colocar aqui o Firefox e tudo mais. Só que, qual é o ponto? Pra esse cara aqui poder funcionar, ele precisava que você instalasse no seu computador, que você fizesse o download do WebDriver referente a esse navegador. Ou seja, no caso do Google Chrome, você tem que baixar o ChromeDriver. No caso do Firefox, você tinha que baixar o GeckoDriver. E você pode ver que em todos os vídeos aqui do canal, onde a gente usou o Selenium, a gente fez isso. A gente fez essa instalação, a gente fez o download desse cara. Só que repara o seguinte, o ChromeDriver, ele muda de acordo com a versão do seu Google Chrome. Então, se o seu Google Chrome tá na versão 100, você vai ter o ChromeDriver da versão 100. Se o seu Google Chrome atualizasse para a versão 101, 102, 103, você ia ter que, de novo, fazer o download do ChromeDriver e tudo mais. Agora, o que acontece? Ao invés de você ter que fazer esse download manualmente, surgiu o WebDriver Manager. Surgiu, né? Alguém criou o WebDriver Manager. Não é tão recente assim. Isso já existe há algum tempinho. Mas você vai começar a ver muito mais em códigos agora, dado que isso está sendo muito mais usado. Então, além de instalar o Selenium, agora, quando a gente for usar o Selenium, a gente vai só garantir que a gente também tem pip install webdriver-manager. O que é esse webdriver-manager? Como o próprio nome já diz, ele é um gerenciador do WebDriver. Você pode ver que no meu caso, olha lá, ele já estava instalado. Mas o que importa é o seguinte, esse cara, ele reconhece a versão do seu navegador automaticamente. E a partir do momento que ele reconhece a versão do seu navegador, ele faz o download do WebDriver correspondente ao seu navegador automaticamente também. Caramba, Lira, como assim? Então, vou te mostrar agora. O código agora, ele vai ficar parecido, mas mais completo. Agora, ao invés de você fazer assim direto, e a instalação do WebDriver, a instalação do ChromeDriver, do GecoDriver, você tem que fazer ela manualmente, né? Porque antes você tinha que chegar no Google, pesquisar ChromeDriver, download. Entrar lá no site do ChromeDriver. Aí lá no site do ChromeDriver, como eu fiz agora, você ia ver que tinha lá várias versões do ChromeDriver. A 100, a 101, a 102. Qual que eu tenho que baixar? Você tinha que ver a sua versão do Google Chrome, baixar a versão correspondente, colocar lá na pasta onde está instalado o seu Python. Deu pra perceber que é um processo complexo. Agora, isso tudo vai ser feito por meio de código. Então, agora, você vai fazer assim, a mesma coisa. From Selenium, Import WebDriver, e aí, agora, você vai fazer From WebDriverManager, e aí, se você reparar, no WebDriverManager, você tem o Chrome, você tem o Firefox, você tem o Opera, você tem alguns navegadores aqui dentro. É óbvio que, como a gente está usando aqui o Selenium, eu sempre vou recomendar pra vocês, em primeiro lugar, o Google Chrome, porque ele costuma performar melhor com o Google Chrome, mas também o Firefox como as primeiras opções aí, ou Chrome ou Firefox. Não recomendo que você tente ir pra outros navegadores diferentes desses, tenta ter um desses dois e fazer suas automações nesses dois, mas se você precisar muito, 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 olha aqui a lista que você vai ver que tem outras opções. Eu vou sempre usar o Google Chrome, tá? Então, ó, From WebDriverManager.chrome, eu vou importar o ChromeDriverManager, beleza? Então, esse cara daqui, ele vai gerenciar o ChromeDriverManager. E aí, repara o seguinte, agora, na hora de você criar o seu navegador, você vai chegar e fazer assim, ó, navegador, vai ser o WebDriver.chrome, e aqui dentro do parênteses, você vai passar pra ele, esse ChromeDriverManager, pra ele ser executado. Só que acontece o seguinte, na atualização do Selenium, quando o Selenium passou pra versão 4, a forma de você passar esse ChromeDriverManager, você passa pra ele, pra um cara que a gente chama de um serviço. Eles chamam isso de um serviço. Então, agora, você vai ter que importar um outro cara também, que é esse serviço, que foi meio que algo que aconteceu meio que junto, essas duas coisas juntas, WebDriverManager e também a atualização do Selenium. Então, eu vou chegar aqui e vou importar esse cara também. Então, ó, from selenium.webdriver.chrome, que no caso eu tô no Google Chrome, ponto service, import o service, beleza? E aí, você vai ter que criar um serviço, um serviço. E o que que vai ter dentro do parênteses desse serviço aqui? A instalação do seu ChromeDriver. Então, aqui dentro do parênteses, você vai colocar o ChromeDriverManager.install. Aqui também tem um abre e fecha parênteses, tá? Então, o ChromeDriverManager.install, tá vendo? Então, parece que o seu código ficou mais difícil do que era antes. Só que o problema é que isso daqui, ele era, digamos assim, estático. No momento que o seu Google Chrome atualizasse, isso daqui ia parar de funcionar. Ia dar um erro no seu código. Ele ia até falar pra você qual era o erro. Olha, o seu ChromeDriver tá desatualizado, baixa a versão atualizada. Só que esse cara daqui, olha qual é a vantagem desse cara daqui. Agora, eu vou passar esse serviço aqui dentro do parênteses. Eu passo assim, ó. Service vai ser igual ao serviço que a gente criou, né? Você poderia chamar aqui de service também, importar service igual a service. Tanto faz. Só que eu te passo o nome em português. E aí, repare o seguinte. Se eu executar esse código aqui agora, olha lá o que ele vai fazer. Ele vai falar, ó, o WebDriverManager tá rodando. Ele tá agora verificando a minha versão do Google Chrome. E aí, você vai ver que aqui embaixo ele vai aparecer instalando. A sua versão do Google Chrome é tal. Você não tinha esse ChromeDriver. Olha lá, ó. A sua versão do Google Chrome é 101. O seu último ChromeDriver que você instalou foi o 101. Então, vou continuar rodando. Tá tudo salvo, bonitinho. Tá tudo rodando. Vamos rodar a sua automação. E ele vai abrir pra mim o navegador. Tá vendo? Tá aqui o navegador. Caso o seu ChromeDriver não tivesse desatualizado, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o download aqui do seu ChromeDriver. E depois, ele ia executar a sua automação numa boa e também ia abrir o seu navegador. Beleza? Pode ser que na primeira vez que ele estiver fazendo esse download, essa instalação, na primeira vez que você estiver rodando esse código, pode ser que ele dê um errinho. Ele faça o download, mas ele pareça que dê um erro. É só você executar o código de novo que você vai ver que ele vai funcionar. Beleza? Mas qual é a vantagem disso daqui? Apesar do código ser um pouco mais confuso, a vantagem é que isso aqui é um código padrão. Tanto que teve um vídeo relativamente recente no canal que eu botei assim, cinco códigos que é legal você ter salvos no seu computador. Esse aqui é um desses cinco códigos. Porque sempre que a gente for usar o Selenium daqui pra frente, eu recomendo que vocês usem o Selenium dessa forma. Por quê? Porque assim você nunca mais vai precisar se preocupar com o seu WebDriver. Com o arquivozinho, você tem que fazer o download pro Selenium conseguir controlar o seu navegador. Porque isso daqui sempre vai resolver isso pra você de forma automática, verificando a versão do seu Google Chrome e sempre que você rodar ele faz essa verificação. Olha lá, rodei de novo? Ele tá fazendo de novo essa verificação, viu que a versão tá compatível, então vai rodar a minha automação e vai abrir pra mim o meu navegador. Olha lá, abriu pra mim o novo navegador. Tá vendo? Então é exatamente isso que a gente queria que ele fizesse. Essa foi a primeira grande mudança e que eu achei muito boa aqui no Selenium usando o WebDriver Manager. Beleza? A segunda grande atualização foi que realmente o Selenium passou pra versão 4. E eu deixei um link aqui disponível, você pode fazer o download desse arquivo aqui embaixo, com a documentação explicando o que que teve de novo nessa atualização. A principal mudança, na minha opinião, que vai impactar basicamente todos os códigos que você fizer, foi essa mudança daqui que ele fala, utilitário para encontrar elementos. O que que é isso daqui? É que antes, quando você usava o Selenium, por exemplo, já tô com o navegador aberto aqui no nosso caso, tá? A gente já tá com o navegador aberto no nosso caso. Se eu quisesse, por exemplo, dentro desse navegador, ir pra página do Google, o que que eu faria? Eu chegaria aqui no meu código e escreveria assim, ó, navegador.navegador.get e aí vou, por exemplo, entrar no site do Google, https, dois pontos, barra, barra, google.com. Olha lá, vou rodar isso daqui, executei isso daqui, só pra ele entrar no Google. Entrou no Google. Agora, qual era o ponto? O ponto é, pra eu conseguir selecionar um elemento aqui dentro, se você já viu alguma aula, se você não viu alguma aula minha de Selenium, essa parte vai ser um pouco confusa, mas se você já viu, você vai lembrar do que eu tô falando. É o seguinte, pra você encontrar um elemento aqui, por exemplo, eu quero escrever aqui na barra de busca do Google, antes você tinha que clicar com o botão direito, né, inspecionar, vir na setinha, selecionar um elemento qualquer aqui, e aí eu vou copiar, por exemplo, ó, copiar, copiar o XPath. Beleza? Fiz relativamente rápido, porque o objetivo aqui é mostrar mais a atualização em si, mas se esse processo que eu fiz agora deu dúvida pra você, assiste o vídeo de Selenium que eu deixei aqui na descrição, porque lá eu explico com muito mais calma isso, tá? E aí repara o seguinte, antes, olha lá, eu entrava no Google assim, e se eu quisesse encontrar algum elemento dentro do Google, eu fazia assim, ó, navegador.findElementByXPath, e eu tinha um comando pra cada tipo de forma de encontrar o elemento. Antes, você tinha que escrever o processo todo assim, era findElementByXPath, findElementById, findElementByClassName, então você tinha um método, né, pra cada tipo de forma que você vai selecionar um elemento, porque quando você vai selecionar um elemento no seu navegador, você pode selecionar ele de várias formas, de acordo com o XPath dele, que a gente acabou de copiar lá, ó, a gente tinha aqui, ó, o XPath dele, que a gente copiou, de acordo com o XPath dele, de acordo com o ID dele, de acordo com a class dele, e assim vai, assim vai, assim vai. Agora, você só vai ter um comando, que é o findElement, se você quiser encontrar um elemento, e o findElement, se você quiser encontrar vários elementos. Só que como que você vai escolher qual elemento você quer encontrar? Vamos abrir a documentação do Selenium aqui no Google, ó, Selenium Python. Se você entrar aqui, ó, no primeiro link do Selenium Python, você vai ver que nesse primeiro link aqui, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, eles não atualizaram tudo aqui pra versão 4, ó, se você entrar aqui em locatingElements, antes você tinha todas essas formas de encontrar elementos, tá vendo? De encontrar qualquer elemento no seu site, findElementById, ByName, ByXPath, ByLinkTax, ByPartial, e tal, 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 e você tinha também o findElement e o findElements, que quando você ia usar eles, você tinha que importar o by pra você passar dessa forma aqui, tá vendo, ó, findElement, e aí dizendo aqui dentro como que você quer encontrar aquele elemento. Agora, essa forma aqui virou a forma padrão do Selenium. Então agora, sempre que você quiser encontrar um elemento no seu site, você vai fazer essa forma daqui, então você vai sim precisar importar esse by, então em termos de importação dá um pouco mais de trabalho, beleza? Só que agora, olha só, eu posso entrar no Google, e agora, ao invés de ter que fazer todos esses comandos aqui, ó, todos esses comandos individualmente aqui, que era a versão anterior que a gente tinha que fazer, que eram todos esses comandos separados, agora você só tem um comando basicamente, que é o findElement, eu quero encontrar esse elemento. Como eu quero encontrar esse elemento? Isso daqui não é um XPath do elemento que a gente copiou lá? Então você passa aqui, ó, by XPath, e passa aqui pra ele o XPath dele. Então agora ficou mais padronizado, isso daqui é o campo de busca do Google, que era eu escrever, por exemplo, o hashtag treinamentos ali. Vou mandar um sendKeys de hashtag treinamentos pra ele. Tá vendo? Deixa eu dar um enter aqui, pra vocês poderem visualizar melhor todo o texto, tá vendo, ó, by XPath, passa o seu XPath todo, fecha parênteses, sendKeys hashtag treinamentos, tá vendo? Então agora, repara o seguinte, ao invés de eu ter várias formas de selecionar um elemento, você tem uma única forma de selecionar um elemento, e aí é só passar duas informações pra ele. Não mudou tanta coisa assim, só ficou um pouco mais organizado, porque agora você importa esse método by, e aí de acordo com ele, você pode ver aqui na lista que a gente abriu, ó, você pode selecionar várias formas, pelo ID, pelo XPath, pelo link text, pelo partial link text, e assim vai, assim vai, assim vai, beleza? Então, e aí sempre passando esse parâmetro entre aspas aqui. Então se eu rodar esse código aqui agora, olha o que ele vai fazer, ele vai lá no nosso navegador, digitar hashtag treinamentos aqui dentro do Google, tá vendo? E vai funcionar numa boa, beleza? Então essas foram, digamos assim, as duas grandes mudanças no Selenium, que é bom vocês terem em mente. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, porque eu sei que eu não fiz a explicação completa do Selenium, mas eu quis tentar fazer um vídeo um pouco mais direto, apesar dele ter ficado relativamente longo, mas eu tentei explicar o máximo possível dentro de evitar explicar coisas que são mais básicas, mais introdutórias do Selenium, que se você tiver na dúvida, você pode ver no outro vídeo que eu deixei aqui embaixo. Beleza? Espero que vai dar vocês tenham gostado do conteúdo, um grande abraço, se você quiser que eu fale mais sobre atualizações do Selenium, sobre alguma outra biblioteca, sobre alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre de olho nos comentários. Um grande abraço, deixa o seu like no vídeo e até a próxima.